Olá, meus amigos, que a paz de Jesus nos ilumine em mais um pão nosso de cada dia. Agradeço muito a TV A Caminho da Luz, o Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, e você que me acompanha, por estarmos juntos em mais um dia, refletindo e analisando a luz de uma frase do Novo Testamento. E hoje é uma frase contida no Evangelho de João. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. João capítulo 20, versículo 21, paz seja convosco. A paz é o que nós tanto precisamos na atualidade. Atualidade não. Desde que o mundo é mundo, desde que aprendemos a desenvolver o autocontrole, nós percebemos que a paz é indiscutivelmente um assunto base para termos uma vida equilibrada aqui na Terra. Só que a paz, como o mundo nos oferece, é diferente da paz que o Evangelho e que Jesus nos oferece. Jesus nos convida à paz íntima, paz de consciência, e não àquela paz em que tudo ao meu lado esteja em paz. Ah, eu estou em paz porque o meu filho está bem, a minha filha está bem, o meu marido está bem, eu estou bem, a minha esposa está bem. Essa é a visão que nós temos muitas vezes de paz, uma visão limitada. Há paz quando o mundo não tem guerra, há paz quando não tem problema ideológico, problema político, problema religioso. Estamos sentindo a paz. Olha, esta é uma forma bem simplória de vermos a paz. Mas quando Jesus diz, a paz seja convosco, Ele está nos dizendo assim, olha, mediante as lutas e as problemáticas do seu dia, procure frente ao caos, porque reencarnarmos é um caos. Ao acordarmos, ao enfrentarmos os nossos próprios sentimentos, ao nos depararmos com o nosso dia, cada dia é um desafio diferente. Quando eu saio de casa para ir trabalhar, eu não sei o que eu vou encontrar no trabalho. Quando eu saio de casa para ir no templo religioso, eu não sei o que eu vou encontrar no templo religioso. Quando eu saio de casa para fazer uma simples caminhada no quarteirão de casa, eu não sei o que eu vou encontrar nesta caminhada que eu farei. Então, os desafios chegam de toda parte. E hoje, é muita televisão, é muitas redes sociais, tudo isso tem roubado a pouca paz que juntamos ao longo do tempo. Então, quando Jesus fala que a paz seja convosco, Ele está dizendo assim, olha, vista todos os papéis que a vida te colocou, pai, filho, mãe, tio, avô, chefe no trabalho, funcionário no trabalho, é um passista na casa espírita, é um médium, é um orador, é um escritor, é um dirigente. Vista os papéis que a existência te conferiu e faça as coisas com amor e com caridade, com desinteresse. Procure encontrar a paz no show de uma criança. Veja a questão filosófica que eu estou levantando. Procure a paz frente quando temos um familiar aduentado, ele fala assim, eu estou com dor e já está na morfina. Esse tipo de paz que o Evangelho nos ensina, não é aquela paz que eu vou imaginar que tudo está bem, mas eu vou ter aquela consciência, estou fazendo de tudo o que posso para promover a paz no próximo, porque a minha paz, ela será proporcional à paz que eu gero na vida das pessoas que estão ao meu lado. Falar de paz é entrar no campo da filosofia, é entrar no campo do pensamento, e o pensamento vai longe quando o assunto é paz. Agora, eu quero a paz, mas sentado em casa, sem me esforçar, eu quero que Deus faça o que me cabe, não quero enfrentar os dramas da vida, quando chegam os desafios eu fujo deles, quando chegam os problemas eu fujo deles, então nós não vamos sentir a paz como Jesus nos ensinou. E a paz não é simplesmente eu ir em um templo religioso, a paz ela caminha comigo, onde eu estiver, e no templo religioso eu vou, é como se eu fosse a um posto de gasolina, eu vou me abastecer daquela paz, mas se eu não tiver sabedoria, sair do templo religioso, a paz foi embora. Então aqui já tem um material muito bom, para nós meditarmos e refletirmos alusivamente a paz, como Jesus nos pede, a paz seja convosco. Esta é uma mensagem de reflexão, pensemos nisto, mas pensemos agora. a paz seja convosco. A paz seja convosco.